Fala pessoal, muito boa noite, show, beleza, terminamos a nossa live agora, maravilha, ó, lembrando, já é sexta-feira, dia 27 de setembro, tá, estou fazendo esse vídeo agora, aliás, deixa eu tirar se tem as metas ao vivo aqui, que nós não estamos ao vivo, essa é uma gravação, então, boa noite pra você que está assistindo à noite, bom dia pra você que está assistindo de manhã e boa tarde pra você que está assistindo à tarde, exatamente, ó, muitas pessoas me perguntam, galera, Lucas, eu não identifico o o ponto de entrada pra comprar uma ação, você pode me ajudar? Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra te auxiliar numa tomada aí de decisão, tá, lembrando, galera, eu não acredito nessa história de a melhor estratégia pra você operar, porque vai também de acordo com o seu perfil, qual que é o risco operacional, qual que é o dinheiro disponível que você tem pra investir, um exemplo, eu falo que a melhor estratégia é você comprar ali, né, acima de... pro rompimento com stop loss de 3 reais, dependendo da ação, a gente tem que fazer uns estudos desse, tá, isso vai mostrar o que? Isso pode ser ali um risco alto, dependendo do papel, pode ser um risco alto ou baixo pra determinados papéis, pode ser um risco alto com um certo trader, mas pode ser um risco baixo pra certo trader, então eu não acredito na melhor estratégia, eu acredito na sua estratégia, eu acredito na minha estratégia, mas não que a minha estratégia vai ser melhor pra você, entenderam mais ou menos? Por que? Um exemplo, eu não faço day trade, por que que eu não faço day trade? Porque eu não tenho perfil pra fazer day trade, então, significa que você não vai ter perfil pra fazer day trade? Significa que day trade é a pior coisa do mundo? Não, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, tá, significa que o Lucas, pena, não tem perfil pra fazer day trade, vamos ver se o João, que tá do outro lado da tela, se ele tem perfil, se o José tem perfil, se a Luciana tem perfil, se o Joaquim tem perfil, cada um vai moldar o seu perfil, tá, lembrando, olha só, Eu sou trader desde 2016, tá, e eu só consegui melhorar o meu mindset, construí minha carteira de investimento em 2018, tá, olha só quanto tempo que eu demorei pra de fato entender essa jogada do investidor pra longo prazo, de comprar as ações e não ficar olhando ela no gráfico, não sair a qualquer momento, de entender que quando ela cai muito, é momento de comprar, e olha que ela sobe muito, talvez é momento de realizar uma parte dela pra colocar o lucro no bolso, entenderam? Entenderam a jogada? Bacana, né, então é isso galera, esse é o meu ponto de vista, tá, que eu não, claro, você pode discordar, você pode concordar, enfim, nós estamos, nós estamos uma comunidade, tá, pra de fato dividirmos aí conhecimento, pra de fato a gente gerar debates, né, debates saudáveis, não discussões, discussão é uma coisa, debate é outra, né, vamos lá galera, então o foco do vídeo de hoje, aliás, né, fiquei todo esse tempo e não falei o foco do vídeo de hoje, ou falei, não sei, as pessoas me perguntam, ah, não falei, né, as pessoas me perguntam, Lucas, qual é o ponto de entrada? Então eu vou falar aqui com vocês, mas lembrando, essa aqui é uma plataforma que eu utilizo, talvez você me questione, mas Lucas, eu não tenho acesso a uma plataforma dessa, eu sei, o que que você pode fazer? Ou você pode entrar no Home Broker da Rico, ou também no Home Broker da Clear, tá, se você não tem conta nessas corretoras, faça, porque eu acho que é interessante, eu gosto do site da Clear, do site da Clear, por causa da corretagem zero, e a plataforma deles ali é uma plataforma bem legal também. Bem, no site da Rico, eu gosto da Rico, tanto pelo feedback que eles dão, tá, pelo suporte que eles dão, como também o site é bem limpinho, bem clean, pra você, clean não, é bem clear, eu falo clear não, é bem limpo, bem fácil pra você manuzar, que se eu falo que o site é clear, você vai bagunçar a cabeça, mas o site é mais limpo, mais fácil ali pra você achar o que você quer estudar, o que ele quer analisar, tá bom? Mas maravilha, vamos lá, eu vou falar aqui na plataforma. Então, o que significa os pontos de entrada, tá, vamos lá. Galera, eu sigo algumas estratégias, primeiro, uma delas é caso de rompimento, tá, então vamos ver um papel aqui, R-log, tá, aliás, antes de tudo, volta, antes de tudo. Galera, isso já me perguntaram, Lucas, o que importa mais, a média móvel, tá, as médias móveis, ou os candles? O que que seria os candles pra quem tá chegando novo no canal? Candle é esse sinalzinho. Quando ele tá vermelho, significa que ele abre aqui e fechou aqui embaixo, e quando ele tem a linha, significa que algum período, algum momento do dia ele sobe, mas ele fechou lá embaixo. E quando é verde, significa que ele abre aqui nessa mínima e fecha lá em cima. Isso que significa um candle, um candle é cada barra dessa. Quando eu coloco de um dia, significa que essa foi a movimentação em um dia. Se eu colocar o de 15 minutos, ó, significa que cada barra dessa, significa ali que o mercado andou nesses 15 minutos, andou esse aqui, tá bom? Aí vai também de cada estratégia, cada um. Lucas, então, como eu defini o meu ponto de entrada? E como me perguntaram outra vez, o que que importa mais, as médias móveis ou os candles? Claro que é o candle. E principalmente, aí eu já falo, primeiro, a gente tem que olhar as barras, tá? Vamos falar só em operações compradoras, pra gente não envolver o parte vendedor, que a gente ainda não falou nada de operação vendida aqui no canal. A gente não tem nada ainda, eu opero vendido, mas não expliquei pra vocês o que é operar vendido. Então, pra não confundir a cabeça, nós só vamos olhar operações, posições compradoras, tá? E eu não vou falar de stop loss, às vezes você me questiona, ah, mas falta você falar de stop loss nesse vídeo. Porque na semana que vem, ou seja, aí agora do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro, que é sexta-feira, nós vamos fazer a semana do loss, aliás, a semana do stop. Nós vamos falar de stop loss e stop gain, beleza? Então vamos lá, toca o barco, Lucas, beleza, vamos lá. Então aqui, eu vou trazer aqui o cenário de R-log, tá? R-log no gráfico diário, olha lá. O que eu compraria ela aqui, tá? Um dos pontos que eu compraria. Primeiro, eu vou analisando como é que ela tá andando, tá? Eu vou analisando como é que eu vou andando. Ela não tá em tendência de alta, tá? Por quê? Ela está formando topos e fundos ascendentes. Aqui ela perdeu o fundinho, beleza, mas voltou lá pra cima. E aqui ela montou o quê? Exato, um topinho com quatro toques, ó. Um toque aqui, outro toque aqui, e outro toque aqui, e outro toque aqui. Ponto de entrada, galera, seria quando ela romper, Lucas, quando ela romper essa linha, beleza. No dia seguinte, vamos lá, rompeu? Rompeu. Outro ponto que eu analiso, onde vai ficar o meu stop? Aí a gente acaba falando que é porque a gente vai tomar a decisão. Ah, meu stop vai ficar aqui na mínima de ontem, ou no mínimo da barra compradora, a barra que me gerou a entrada. Seria um stop de quanto? Ó, sai de 20 e 24, e é um stop de praticamente aí 60 centavos. Só que qual que é a minha meta? Ah, vamos supor que a minha meta seja aqui em cima, na casa dos, ó. Vamos supor que a minha meta fica aqui, eu calculo a minha meta na casa de 21 e 28. Por quê? Eu vou calcular o true end, ó, tá vendo? 50 centavos, então eu vou colocar uma meta, se o meu stop vai ficar quase 1 real, vou colocar uma meta de 1 real pra cima. Entrei a 20 e 24, minha meta lá em 28 e 24. Aí eu vou pensar, peraí, qual que é a minha meta? 1 real e qual que é o meu stop? Opa, 70 centavos, compensa? Compensa. Então aqui eu montaria uma entrada, eu monto uma entrada por rompimento, uma entrada por rompimento é essa aqui. Outra, Cielo, ó, Cielo a gente pode montar o quê? Uma entrada por tendência ou por canal. Qual que é a tendência da Cielo aqui atrás? Ó, ela sobe, ela vira pra tendência de alta. Por quê? Ela monta topos e fundos ascendentes, ó, topinho, tá? Topinho, ó, maior, um maior que o outro, tá? O posterior é maior que o anterior. Fundo também, ó, um fundo, outro fundo. Onde eu comprei Cielo, onde tá esse triângulo aqui. Por quê? Ela fez outro fundo superior aos anteriores. Então aqui a gente vê o quê? Não tá vendo? Tá vendo que ela tá nessa direção aqui, ó? Não tá nessa direção, ó, não tá nessa direção, Cielo? Opa, aqui não pegou, né? Não tá nessa direção, Cielo, ó, não tá subindo? Não tá vendo topos e fundos ascendentes? Está. Então aqui também é mais uma forma de você identificar pra fazer uma entrada. E onde ficaria a entrada? Na formação do primeiro fundo. O que eu fiz aqui, Lucas? Quando eu operei na Cielo, eu joguei a minha ordem de compra quando ela rompesse aquele candle, né? Naquele candle que ela deixou aquele candlezinho de dúvida, que seria aqui, eu entrei aqui a 6,80, mas seria na máxima desse candle. De fato, bateu, entrou, tamo embora, e aí o mercado subiu. Claro que eu tô falando uma ordem que deu certo. Se ela virasse pra baixo, a gente tinha stop aqui, normal, que é o que nós vamos falar na semana que vem. Mas um ponto pra você identificar é, de fato, quando ela faz topos e fundos ascendentes. E aí você entra pra quê? O que eu falo? Pra curtir a onda do mercado, ó. É uma tendência de alta, então eu vou surfar a onda. Pode ver que ela vem construindo topos e fundos o quê? Exato, ascendentes. Ela vem construindo topos e fundos ascendentes. E agora ela está na casa de 7,90, tá bom? Ela vem construindo topos e fundos ascendentes. Maravilha? Beleza? Então, essa é mais uma forma. Outra forma de você operar é na barra, tá? Às vezes você consegue olhar... É que... Deixa eu pensar uma aqui que deu... Talvez deu compra aí no finalzinho do Harry Potter esses últimos tempos, tá? Que é você comprar por correção. Vamos ver o Marfrig. Ó, talvez o Marfrig tenha. Aí o Marfrig vai ter. E aí você comprar o quê? Você não espera rompimento. Mas você espera o quê? Ó, você espera o quê? Deixa eu voltar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui pra trás. Tem. Você espera o quê? O mercado deixar uma barra ganhando as médias. Ou uma ou a outra média, tá? E aí você vai esperando... Opa, Lucas! Olha aqui, saiu da média móvel de 8 e da de 20 deixou uma barra robusta. Muito próxima da máxima com volume financeiro? Tem também, tá próximo da média. E aqui você montaria uma entrada. Deu certo? Onde você colocaria o teu stop aqui? Eu colocaria o stopzinho na mínima, talvez até aqui, porque aqui daria um stop de... Aí, ó, 25 centavos. Eu colocaria ali na casa de 6,45. Vamos ver se bate lá? Ó, não fui stopado no momento e o mercado vai embora, tá? Por isso que é bom você identificar uma entrada. Então, mais uma entrada que eu gosto. Lembrando que essas entradas que eu estou falando para vocês é entradas que eu gosto de entrar, tá? Daqui a pouco a gente fala de indicadores, tá bom? Então, essa aqui seria uma forma que eu gosto de operar por barra, tá bom? Beleza. Ondas nós já falamos, tendências nós já falamos. E aí agora a gente vem por indicadores, tá? Essa que seria a barra. A barra sai da média, beleza. E aí você utiliza indicador. Tem muita gente. Tá vendo esse MACD? Você vem aqui em indicador. Todas as plataformas, você olhar aí, até mesmo o site, tá? Vamos entrar lá em investing, ó. Investing.com, tá? Entrando no site da Invest, maravilha. Vamos olhar lá. Beleza, magasolha. Ó, Magazine Luiza já tem a primeira aqui. Vamos olhar Magazine Luiza. Magazine Luiza, clica duas vezes aqui, tá? Você vai abrir o site, beleza? Abriu o site? Abriu. E aqui você pede o quê? Primeiro, esse aqui é um... É que tem... Vamos esperar passar isso aqui, beleza? Propaganda, maravilha. Obrigado. É, não quero ver isso aqui. Ó, maravilha. Então a gente tem o quê assim? É, a Magazine. Magazine aqui é o candle de linha. Não, candle de linha a gente não analisa. A gente analisa candle gráfico. Perdão, gráfico de linha não. É o gráfico de candle, tá? Pode ver que é muito parecido, é. Mas aqui você não consegue identificar o ponto de entrada, né? No gráfico aqui você consegue identificar. No candle, ele é mais... Opa, ele é mais fácil você identificar. Maravilha. Bacana, bacana. Voltar aqui. Voltar pro gráfico, tá? Então aqui é o seguinte, galera. O que a gente analisa aqui? A gente pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui indicadores? Tem indicadores. Vamos procurar lá. O que eu gosto de analisar? Média móvel. Então vamos pôr a média móvel. Ó, uma, duas, três. E aí você vai ajustar a média de acordo. Tem gente que usa média móvel de nove. Tem gente que usa média móvel de oito, que é a que eu utilizo. Eu gosto de usar também aqui média móvel de vinte. Tem vídeo no nosso canal falando por que que eu uso essas médias. Essa não é que eu gosto, eu uso porque eu gosto, né? Porque eu acho mais bonito o oito, o vinte e o duzentos. Não, eu uso porque tem um estudo, porque tem um porquê disso tudo, tá? Isso também pode ajustar. Pode ser que a de vinte já desconfigura, eu tenho que reduzir um período, colocar dezenove, ou subir um pra vinte e um, e tá pra você ir ajustando, tá? Eu gosto de analisar. Opa, aí as médias já estão aqui, já estão configuradas, tá? Aí você analisa o que é outro indicador. Volume financeiro já tá aqui, tá? Ah, Lucas, mas eu quero utilizar, igual eu vou mostrar aqui pra vocês, o MACD. Tem gente que utiliza o MACD. Como que utiliza o MACD? Quando o MACD, a linha laranja, corta a linha verde pra cima, o cara compra aqui. Você pode analisar isso aqui, tomar uma posição assim? Pode, 100% baseado no indicador? Pode. Então, por isso que a hora que alguém pergunta pra mim, Lucas, qual que é a melhor estratégia? Tem infinitas estratégias, tem um monte de estratégia. Eu gosto de utilizar essas que eu falei pra vocês. Tendência a surfar ondas, como o Cielo, canal de alta, tá? A gente pode surfar também a barra, quando o mercado tá subindo, ele corrige, ele deixa uma barra grande, cortando as médias com o volume financeiro. Gosto de comprar também. Ou então, quando é rompimento, eu gosto também de rompimento. Tá bom? Gosto dessa forma, tá? A gente pode analisar o indicador MACD. Tem aqui, ó, a hora que corta pra cima, eu compro. Olha lá, vamos ver se deu certo. Cortou aqui pra cima, tá? Nós estamos olhando o Marfrig. Vamos ver, ó. Cortou pra cima. Eu vou vender quando? Quando ela cortar pra baixo. Eu vou vender quando ela cortar pra baixo. Ou seja, cortar a linha, a linha laranja, cortar a linha verde pra baixo. Vai acompanhando aqui, tá? Vai acompanhando aqui, ó, ó, ó. Opa, tá prestes, ó, cortou. Aí eu vendo aqui. Ou seja, eu comprei aqui embaixo, né? Comprei aqui, né? Comprei aqui e eu vendi aqui. Ou seja, eu tive um ganho de 16%. Beleza? E aí a pessoa vai operando dessa forma. Opa, cortou pra cima de novo. Comprei, ó. Comprei de novo. Tô comprado nela. Tô comprado nela. Vamos ver até onde ela vai. Ó, comprei de novo. Ó, tá vendo? E o mercado tá indo. Tá indo, ó. E aqui ainda não saí da operação. Por quê? Porque não cortou pra baixo ainda. Você entendeu? Então cada um opera de um jeito. Cada um opera de uma forma, tá? Por isso que eu falo. Não existe a melhor estratégia. A gente pode colocar outros indicadores, tá? Existem diversos indicadores. Tem gente que usa VWAP, tá? Cadê os indicadores? Ó, ferramentas, inserir indicadores. Tem gente que usa... Aqui tem um monte de indicadores. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, galera, no sábado de manhã, pra você montar a sua estratégia. Pra você começar a enxergar qual é a melhor estratégia pra você. Não, eu gosto de usar um indicador. Eu gosto de usar aqui, ó. Tem muita gente que compra também quando ela testa as bandas de Bolliger. Opa, testou a linha superior das bandas de Bolliger. Aí a pessoa entra comprando. Entra comprando a linha de Bolliger. Tem muitas pessoas que compram por isso, tá? Eu gosto de operar vendido quando eu vejo média móvel. A média móvel, afastamento da média móvel que tá lá em cima, eu gosto de entrar vendido nela pra pegar a correção, tá? Mas como eu não vou falar com vocês de operação vendido, não é o foco aqui do canal. Então, assim, pra você identificar um ponto de entrada, começa a estudar. E você não precisa... Vai, vamos pegar aí um jeito. Por isso que eu fiz no final de semana, pra você estudar bacana. Configura aí tua plataforma, tá? Configura aí teu gráfico. Coloca média móvel de 8, média móvel de 20. Beleza, colocou? Ah, coloquei, Lucas. Maravilha. Então, vamos tocar o barco, ó. Começa a reparar. Ah, Lucas, eu quero comprar no jeito que você falou. Quando eu deixo uma barra grande, cortando as duas métricas. Beleza, então vamos testar. Vamos testar? Vamos. Ó, aqui cortou? Cortou. Beleza? Se você comprasse aqui no topinho, dava certo? Opa, Lucas, dava certo. Maravilha. Vamos seguir, vamos seguir? Vamos. Pegar lá pra trás. Ó. Pegar lá pra trás. Vamos pegar lá pra trás, ó. Beleza, aqui, tá? Passamos o tempo, ó. Ó, vamos ver se ela corta aqui a média móvel pra cima, tá? Ó, a gente pode até pegar aqui, né? Lucas, cortou. Ó, saiu da média móvel de 20. Cortou. Beleza. Então, coloque isso aí no seu estudo. Aqui daria certo? Não, não deu certo. Tá vendo? Me estoparia aqui. Beleza. Mas o que aqui, o que pode ter indicado aqui que não deu certo? Ah, ela tem uma sombra superior e sombra inferior e o volume financeiro tá baixo. Opa, então beleza. Então, quando tiver o volume financeiro baixo, eu não entro porque a probabilidade é não configurar o quento. Beleza? Vamos seguir o barco, ó. Beleza, até agora lá. Opa, aqui de novo, ó. Tá vendo? Ó. Barra grande, beleza. Beleza, cortou as duas médias, beleza. Robusta até a máxima. Tem volume financeiro? Lucas, tem. Vamos seguir? Vamos. Opa, me estopou de novo. Ó, então tá bom. Ah, não gostei desse conceito de barra. Já me daria dois estopes. Aí você vai montando, vai estudando. Tá, então vamos ver outra. Lucas, eu quero operar por topo. Então tá, vamos olhar, vamos operar por topinho, como eu montei pra vocês ali por rompimento. Tá? Ó, vamos pegar lá. Vamos voltar. Eu tô afastando, né? Vamos voltar aqui. É, Itaúsa. Ah, vamos acompanhar o MacD. Eu já falei com vocês, tá? Vamos montar topinho, ó. Ah, Lucas, aqui Itaúsa montando topinho. Ó, legal. Montou topinho aqui Itaúsa. Ó, ó que legal. Montou topinho, Lucas. Montou mesmo. Beleza? Montou topinho? Montou. Então quando eu romper, eu compro. Beleza. Rompeu? Comprei. Deu certo? Opa, o mercado andou. Andou legal. Lucas, deu certo. Mas me estoparia aqui. Tá vendo? Opa, então peraí. Então vamos fazer isso tudo. Ó. Tá vendo que aqui subiu 6%? Então não seria legal. Já marca o papel aí. Pega um papelzinho e escreve. Ó. Compra por rompimento. 6% Itaúsa. Marca a data. Vai montando um estudo dessa forma. Vai vendo se o padrão... Se segue um padrão. Tá? Vai vendo se segue um padrão. Entendeu? Ó. Opa. Aí se fosse por barra, ó. Comprei aqui por barra. O mercado tá andando? Tá andando. Vamos ver se vai andar. Ó. Opa, o mercado ia andar a meu favor. Aí. Fui estopado aqui agora. Então por barra aqui, você vai calcular também. Ó. O gain ia dar um gain de 3% muito pouco. Então não invalidaria. Não. Não gostei da barra. Prefiro só o topinho. Então vamos procurar topinho no papel. Vamos procurar topinho. Ó. Opa. 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 Volta. Montou um topinho também. Não montou? Ó. Nesse dia aqui. Vamos supor que no dia você vai ver isso aqui. Tá? A gente não tá vendo o que vai acontecer depois. A gente tá vendo isso aqui. Não montou um topinho? Montou. Só que não tá subindo já há 3 dias. Tá, Lucas. É. Eu não fico tão confortável. Maravilha. Então. Mais uma observação pra você colocar na sua estratégia. Se eu comprar por topinho. Eu olho pra ver se tem quantos candles que tá subindo. Quantos por cento tá subindo. Se tiver subindo muito. Eu não compro. Beleza. Mas vamos ver se ela andou. Andou um pouquinho. Devolveu. Ficou lateral. Opa. Me estopou aqui já. Entendeu? Então lá atrás. Deu certo. O rompimento. Andou 6%. Só que aqui o rompimento devolveu. Qual que é a diferença? Aqui o mercado já tinha dado bastante. E aí você vai montando a sua estratégia, tá? Vai montando a sua estratégia. Ah, eu quero colocar um indicador diferente. Então vamos lá. Vamos ver um indicador diferente. Beleza. Rodei aqui pra baixo. O OBV. Não. Deixa eu ver se tem algum aqui. Pelo menos esse HILO que eu falo bastante. Que muita gente acompanha. HILO. Ó. O HILO. Beleza. Inseri HILO. Tá? Não. Eu quero inserir no gráfico. Inseri o HILO. O que que seria o HILO? O HILO, galera. Pra quem tá chegando aí. O HILO, ele é um indicador. Que quando ele muda de cor. Você opera na cor que mudou. Tá? Então vamos pegar. De novo. Tá? Usa lá atrás. Lá atrás. Ó. Aqui. É o seguinte. Como que funciona o HILO? Se ele ficar verde. Eu vou comprar. Opa. Ó. Ficou verde aqui. Tá vendo o risquinho aqui embaixo? Ó. Ficou verde aqui na barra seguinte. Tá vendo aqui que o vermelho saiu de cima. E apareceu o risquinho aqui embaixo? Então ficou verde. E eu compro. Comprei aqui. Comprei aqui. Tá? Comprei aqui nesse ponto. Mas vou marcar. Comprei aqui. Beleza? Segue o barco. Vai. Ó. Fui estopado já. Porque fechou abaixo da média. Também é um indicador. Ah. Ou então você coloca o seu stop. Se perder a mínima da barra que me deu entrada. Eu saio. Também já foi estopado. Beleza. Aqui. Ou então. Quando você compra no HILO. Igual o MACD. Comprei no verde. Só que a hora que ficar vermelho. Eu saio. O que aconteceu? Olha lá. Comprei no verde. O dia seguinte ficou verde. O dia seguinte. O dia seguinte ficou vermelho. Eu sairia. Está vendo que o verde saiu daqui de baixo e veio para aqui em cima. Ah. Então. Essa estratégia do HILO. Beleza. Eu gosto dela. Vou operar por ela. Maravilha. Então. Quando ficar verde. Eu compro. Ó. Ficou verde de novo. Comprei de novo. Aí ao invés de comprar lá. Eu comprei aqui. Comprei aqui. Vamos ver se ela vai embora. Vamos ver. Opa. Ainda está verde. Está vendo? Ainda está verde. Ainda está verde. Opa. Continua verde. Ó. Sigo comprado. Sigo. Opa. Ficou vermelho. A barra aqui maior. Ficou vermelho aqui em cima. Aí eu saí dela aqui. Ou seja. Eu comprei aqui. 10 e 11. Saí. 10 e 35. Maravilha. Peguei aí um gain e dê. Um gain e dê. Um gain e dê. Gain e dê. Gain e dê. 2%. E aí você vai montando a estratégia. Vai montando o indicador. Tá. Vai vendo aí qual que fica melhor. Eu gosto de usar média móvel. Tá. Como a gente está vendo aqui. Principalmente quando a barra corta as médias. Com o volume financeiro. Seja grande. Aí tem essa estratégia. Que eu gosto. Tem a tendência. Que eu falei para vocês. Tem a questão dos canais. E também o ponto do rompimento. Galera. Não existe a melhor estratégia. Então existe a sua estratégia. Então por isso que eu fiz esse vídeo no sábado. Coloquei aqui disponível no sábado de manhã. Para você aproveitar aí o sábado de manhã para estudar. Vai. Vamos lá. Vamos ver de novo Itaúsa. A hora que ela fica verde eu compro ela de novo. Ó. Ó. Ficou verde. Comprei. Onde eu comprei agora? Comprei aqui em cima. Pode estar muito esticado? Vamos ver. Vamos ver se ela vai andar. Ó. Tá verde ainda? Tá verde. Ficou vermelho. Saí dela aqui. Ou seja. Aí aqui eu já tive um prejuízo. Né? Ó. Comprei aqui em cima na máxima. Vendi na mínima 3% de queda. Mas vamos continuar. Opa. Ficou verde de novo. Ó. Comprei de novo. Comprei de novo. E aí você vai seguindo. Cada um vai montando uma estratégia. Ó. Aqui tá dando a favor. Dando a favor. Opa. Perdi. Vendi de novo aqui. Mas eu comprei aqui. Sai praticamente no 0 a 0, né? Perdi aí praticamente 0,15%. Entendeu? E aí você vai montando a sua estratégia. Tem muito ponto. Aí você fala assim. Ah, Lucas. Mas eu não sei um ponto de entrada. Meu. Olha o gráfico. Estuda o gráfico. Tá? Estuda o gráfico. Cara. Deixa eu... Deixa eu tirar agora o... O... High Low. Mas depois eu tiro o High Low. Mas estuda o gráfico. Tá? Estuda o gráfico. Vê aqui o que ele configura. O que ele tá fazendo. Se dá certo ou não. O que que deu certo. Pega lá. Vai. Vamos olhar. Um exemplo. Uma ação que sobe muito. MGLU. O que que ela respeita? Ah, Lucas. Ela respeita a média. Beleza. Então o que que eu vou fazer? Quando o papel está em alta. Hora que corrigir. Eu compro na média móvel de 8. E aí você vai testando essa estratégia. Opa. Deu certo o trade. Ah, que perdeu. Por que que perdeu? Ah, quando ela perde a média móvel de 8. De fato, quando ela fecha abaixo. Eu teria que sair. Beleza. Já achou teu stop. E aí você vai montando a sua estratégia. Vai montando a sua metodologia. Entendeu? Maravilha? Galera, senta o dedo no like. Sábado de manhã. Esse vídeo está sendo disponibilizado aí pra vocês. Muito obrigado a todos. Vamos que vamos. Vamos crescer juntos. Lembrando, domingo à noite tem live de fechamento semanal. 19 horas aqui no nosso canal tem a meta. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tenho que correr que eu estou... Eu consegui mudar o meu compromisso pra 6h40. Então eu tenho 10 minutinhos pra trocar de roupa e ir pra lá. Que é pra minha aula de natação. Obrigado a todos. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau. Deixa o like, tá? Esquece do like não.